Isso aí, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam desse vídeo. Deixe também o seu like, que ajuda bastante no engajamento aqui do vídeo. É semana aí muito importante para o nosso cenário político, né? Deixou de ser votado, parece que hoje a PEC da censura. Parece que a oposição conseguiu, parece não, conseguiu com que os nomes dos deputados que forem lá votar sejam divulgados. Então assim eles poderão se sentir um pouco mais pressionados aí na questão de se reeleger, né? Vai falar, ah, tal deputado aqui foi a favor da PEC da censura, vocês vão votar nele? Vai ter isso daí, isso aí será usado, então, devido também ter acontecido que essa foi a maior... Foi a eleição com menos deputados reeleitos, né? Devido agora a gente ter informação aqui na palma da mão a todo momento. A gente tem informação, a gente tem a verdade. Não é só a verdade que a mídia nos diz que é verdade, né? A gente tem a verdade verdadeira, porque hoje tem a verdade de mentira e tem a verdade verdadeira, né? A que ponto nós chegamos e amanhã será lido o requerimento da CPMI, só que não pode ser o time do governo, né? Não faz sentido, né? Tem que ser alguém mais do centro, nem puxar pra cá, nem puxar pra lá. Tem que ser alguém do centro pra reger essa CPMI com justiça, sem puxar pra um lado e sem puxar pro outro. Para ser apenas a verdade, que venha à tona a verdade. Hoje eu já vi mais um vídeo que eu fiquei espantado, né? Mais um vídeo aí vazado das filmagens. Tinha cenegrafista, gente. Cenegrafista filmando os caras entrando e simulando. Acho que vocês devem ter visto o vídeo que eu soltei mais cedo aí, né? Se não, olha lá o vídeo que eu soltei hoje mais cedo. Vocês vão ver os caras simulando a entrada, né? Simulando, metendo pé, simulando, quebrando. E o carinha lá, cenegrafista, filmando. Isso estava ou não estava tudo programado? O que vocês acham?